Oi gente, tudo bom? Eu sou Liza Normey e este vai ser um vídeo da nossa série Como Voltar a Pintar. Então a gente tem muita dificuldade de voltar a pintar depois que a gente fica naquele tempo de meses sem tocar no pincel e tal e a volta é muito difícil, então uma das dicas que eu vou trazer hoje é a gente colocar a mão na massa, então começar realmente a tocar na tinta, a tocar no pincel, no papel, só que sem precisar fazer uma arte complicada. Então o que a gente vai fazer é uma cartela de mistura de cor, que é basicamente a gente pegar, sei lá, cores que a gente tem no estojo ou cores separadas e misturar uma com a outra e ver o que acontece. Então, por exemplo, aqui, esse é um rascunho, né? Depois a gente vai fazer um novo. Por exemplo, como é que está isso aqui? Essa cor aqui, a primeira, esse A, que é o magenta, eu misturei ela com o B, que é esse outro rosa e aí a mistura delas deu essa cor aqui, que é o AB. Então, ou por exemplo, mais difícil, esse magenta, que é o A, eu misturei ele com essa cor aqui, o G. O G é o turquesa. E aí, ó, deu essa cor aqui, o AG, que é esse azul acinzentado. Então, a gente vai fazer essa tabela bem bonitinha e vamos descobrir cores novas. Então, isso é um jeito da gente fazer mistura de cor, fazer brincar com aquarela e destravar. E aí, quem sabe, isso dê vontade para, no próximo dia, fazer alguma pintura com as cores novas que você descobriu. Então, vamos lá? Tá, então, essa aqui vai ser a tabela que eu vou mostrar, que eu vou fazer. Você pode fazer de outro jeito, mas eu vou mostrar, assim, uma das que eu achei legal, porque depois fica meio decorativo e tal, blá, blá, blá. Fica esse quadriculado. Primeiro, você tem que escolher quantas cores é para misturar entre si. Tem como fazer o jeito clássico, que é pegar um estojo e fazer as cores do estojo. Então, nesse caso, são 12. Aqui eu coloquei 9, né? Mas aí poderiam ser 12, então teria que ser maior ou os quadradinhos serem menores. Então, seriam 12 por 12. Ou você pode fazer que nem eu, que eu acho muito mais útil, que é pegar as cores que você nunca usa. A gente tem um milhão de cores. Olha só, eu tenho esse estojo, eu tenho esse estojo, eu tenho um monte de bisnaga, eu tenho mais dois estojos e, tipo assim, a gente não precisa de mais cor. Só que, mesmo assim, a gente continua comprando cor, comprando cor e tem algumas que a gente não usa, que elas estão cheias ainda. Por exemplo, olha só, esse magenta aqui eu tenho ele há anos e ele está todo cheio. Esse rosa também eu não uso quase nunca. Esse verde eu também não uso quase nunca. Então, o meu plano é, eu acho que seria muito mais útil a gente fazer uma cartela de cores com as cores que a gente não usa. Então, tenta ver aí os estojos que você tem. Olha as cores que estão mais cheias. Então, aquelas que tu gasta menos. Então, por exemplo, aqui, ó. Algumas eu recém coloquei, mas dá pra ver, tipo, por exemplo, esse verde aqui, ó. Ele tá aqui há muito tempo. Esse roxo tá aqui há muito tempo. Sendo que, por exemplo, esse ultramar aqui eu já repus ele umas 20 vezes. Esse aqui também tá há muito tempo. Esse tá há muito tempo. Então, você sabe, mais ou menos, quais são as cores que estão lá, né? Fazendo um milhão de anos já de aniversário. Então, essas que você vai pegar. Aí, eu vou pegar essa aqui. Então, as minhas cores vão ser o magenta, aí esse rosa. Já vou até colocar no lugar delas. Eu vou fazer, tipo, um arco-íris. Aí depois tem esse vermelho aqui que eu tenho em pastilha que eu uso muito pouco. Aí depois tem esse burn siena aqui. Aí depois acho que aqui eu vou colocar o verde. Esse verde aqui. Aí depois esse verde vem esse verde aqui. Depois vem o turquesa. Depois vem o ciano. E por último vai ser um roxo que está aqui. Ele vem pra cá. Então, essas são as cores que eu menos uso de todas as que eu tenho. E eu vou tentar descobrir hoje que misturas que eu consigo entre elas. E se alguma mistura me traz assim um... Ó, olha só essa cor. Eu não esperava. Vou começar a usar mais. E aí eu vou poder usar mais essas tinhas. Então, depois que você faz esse quadriculado, que é basicamente você pode fazer com régua ou não. Eu fiz sem régua. Então, eu só fiz, tipo, fiz uma linha aqui, uma aqui, uma aqui, nove. Depois nove. Fechei. É isso aí, galera. Mas pode fazer na régua. Então, lembra que tem que ser o número de cores que você vai usar. Pra cima e pra baixo. E aí no meio, exatamente no meio, ó. Essa diagonal do meio eu acho mais fácil a gente colocar algo escrito. Pra saber depois. Vocês vão entender depois. Que é a cor A. Aí eu vou decidir. Tipo, essa vai ser a cor A. Aí a gente tem a cor B, a cor C, a cor D até aí, né? No meu caso. E aí a gente vai pintar aqui exatamente a cor que a gente escolheu. Aqui no meio vão ser a mistura entre elas. Então, eu também indico escrever as misturas. Porque depois, a gente vai fazer isso aqui, ó. E você vai pensar. Que confusão. Como eu sei se eu fiz certo? Eu acho que fica muito mais fácil a gente colocar nome. Então, por exemplo. Vou pegar aqui uma caneta. Eu fiz isso aqui com caneta Nankin. Ó. Eu tenho essas três Nankin. São marcas diferentes. Tem da Unipim, Micron e essa aqui da Faber-Castell. Todas elas são Nankin. É importante. Porque Nankin é uma tinta que você escreve. Espera secar e depois pode passar a aquarela por cima. Ela não borra. Se você não tem Nankin, escreve com lápis e aí depois que você pintar tudo, você pode marcar com uma caneta por cima. Tá? Então, o que eu indico fazer? Aqui, ó. Esse primeiro quadrado vai ser a mistura entre A e B. Então, eu vou colocar A, B. Aqui vai ser entre A e C. Então, eu coloco A e C. Aqui A e D. A e D. E assim por diante. Tipo, aqui embaixo, por exemplo, essa aqui vai ser B com C. Então, eu coloco B C. Aí, pra escrever rapidinho, você faz primeiro assim, ó. Tudo A. Então, por exemplo, aqui é tudo A, né? Então, A. 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 Aí, aqui é tudo B. 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 Aqui, aí é tudo C. E aí, agora de cima pra baixo. Então, aqui, ó. Aqui, vai ser tudo D. Porque, ó, D é pra cima. Então, vai ser aqui D. A segunda linha é D. Aqui, a segunda linha é tudo E. Então, eu escrevo E. 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 Aqui, a segunda linha é tudo F. Ah, eu esqueci aqui. Ó, então deu pra entender, ó. Vou até aproximar. Quando a gente for fazer as misturas, você faz descobrir. Porque, ah, o que que é isso aqui? BG. BG, eu sei que é a cor B com a cor G. Então, a cor B é essa. A cor G é essa. Ui. BG, né? E assim por diante. Então, a gente agora vai esperar secar a cor, o Nankin. E aí, vamos começar a pintar. Tá, minha primeira cor vai ser o Magenta. Eu não tenho ela aqui, então. Aí, a única coisa que você precisa fazer é pegar a cor pura e pintar ela aqui. Tá. Nesse quadrado aqui. Aí, agora a segunda cor vai ser essa, depois essa e assim por diante. Então, eu vou limpar meu pincel, secar meu pincel e começar com a segunda cor. Tá. Então, ó, ficou assim. Essas cores aqui da diagonal são as cores principais que são as que a gente vai fazer as misturas. Então, pega as cores que você usa menos. Eu acho melhor esse truque. E agora a gente pintou tudo. Colocou nas letras A, B, C, D até onde vai. E aí, agora a gente vai fazer as misturas. Tenha pronto um godê, né? Um lugar pra fazer mistura. E aqui o espaço. Então, primeira cor. A gente tem o A, B, que seria... Já tá marcado aqui, né? Então, seria o A com o B. Eu vou pegar aqui. E assim, agora vai fazer tudo uma grande confusão. Acho que a parte mais chatinha, assim, desse exercício é o godê, que ele começa a ficar meio sujo demais. Mas eu até vou... Acho que passar pra cá. Ah, tanto faz. Eu vou pegar aqui um pouco desse rosa que ainda tá sobrando. Colocar ele aqui pro cantinho. Pegar um pouco desse aqui e misturar. E assim, a lógica é pra ser metade-metade. Então, metade um rosa, metade outro rosa. Mas você vai vendo aqui já no godê que cor que tá ficando. Se tá ficando muito parecido com esse outro e pouco com o anterior, dá pra colocar um pouco mais a mistura. Então, eu posso colocar um pouco mais do outro rosa. E assim, você vai adaptando. Coisas que podem acontecer. Eu posso, talvez, colocar muito de uma cor e pouco da outra. Ou eu posso colocar água demais e aí fica muito aguado. Então, isso é normal. Não se preocupa muito com isso, não. Não é pra ficar perfeito o exercício. Então, aí aqui eu pinto tentando não encostar nas bordas que tá com o lápis. Porque provavelmente as tintas vão estar sempre meio molhadas. E aí, pra não borrar uma com a outra, vamos tentar deixar dentro do quadradinho aqui, sem encostar nas bordas. Então, essa aqui é a cor que a mistura dessa com essa. Aí, agora, eu posso fazer o magenta com o C, né? Então, o C é esse vermelhão aqui. Eu vou aproveitar que as duas estão aqui, ó. Esse vermelho. Já vou pegar esse magenta e já jogar ele aqui. Então, eu tô misturando as duas cores. Então, é aqui, né? A C. Tá, aí eu sequei meu pincel aqui, limpei. Aí, agora, é o magenta com o D, que é o laranja. É assim, pra quem tem pastilha, eu acho mais fácil o exercício. Porque aí não precisa ficar pegando sempre tinta da bisnaga. Ó, a minha cor é essa aqui. Esse aqui é o mesmo laranja que esse aqui, que é o mesmo desse tubo aqui. Então, eu vou pegá-la aqui, colocar um pouco pra cá. E magenta eu não tenho aqui. Então, magenta eu vou ter que pegar de novo. Vou até colocar uma quantidade maior aqui. Pra pegar mais vezes. Aí, toma muito cuidado. Tem cores que elas são mais fortes que outras. Então, esse magenta, ele é muito fortão. E esse Born Sienna aqui, da Cotman, ele é muito fraquinho. Então, eu vou pegar só um pinguinho de magenta e misturar aqui, ó. E já criou uma cor diferente, bem rápido. E assim, eu vou fazendo com todas. Agora, é o magenta com esse verde. Depois, magenta com outro verde. Aí, com o turquê, né? E vai indo assim. Então, eu vou dar uma acelerada. Aí, agora, que eu terminei, ó. Então, é tudo isso aqui. É o magenta com todas essas cores. Aí, agora, vai ser esse rosa com todas essas cores. Então, nessa fileira do B. Aí, agora, aqui, eu vou pegar o meu rosa. Cadê? Esse aqui. Aí, assim, o que eu sugiro? Porque essa bagunça aqui vai atrapalhar as próximas misturas. Então, eu limparia tudo de novo. Então, por exemplo, eu passo água aqui, ó. Com pincel no godê, né? O godê que estiver usando. Então, eu esfrego aqui com o pincel mesmo. E aí, eu pego um papel higiênico. Eu costumo comprar uns papéis higiênicos bem baratos para esse tipo de coisa. E aí, eu só puxo aqui a tinta. Porque, se não, você vai começar a ter um milhão de misturas. Que não são mais cores que você vai usar. E só vai te confundir. Então, tudo que for cor misturada. Basicamente, tudo. Tudo isso aqui que a gente já pintou. A gente não vai usar mais. Então, ó. Vamos fazer a limpa. Agora sim. Aí, eu pego o rosa. Coloco ele aqui no cantinho. Aqui no outro cantinho. E misturo ele com a primeira cor. Que é o C. Agora. Que é esse vermelho aqui. Aí, eu pego ele aqui. E misturo com o rosa. É agora o D. Que é o laranja. Com o rosa. É agora. Eu vou fazer o C. Que é esse vermelho aqui. Misturado com todas as outras letras que faltaram. Então, o C com o D. O C com o E. Com o F. Com o G. Com o H. E com o I. Acho que eu já vou direto pra cá. Depois eu limpo. Outro truque que eu vi algumas pessoas fazer na internet. Que é colocar vários. Várias bolinhas assim. Já das cores. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixar já pronto aqui. E aí, depois só pegar as outras cores. Então, aqui seria o D. Que é essa cor aqui. E assim ficou o meu painel de mistura. E assim ficou o meu painel de mistura. Eu vou fazer essas junções. Porque aí você sabe, ó. Que cor... Sei lá. Gostei dessa cor aqui do meio. Esse roxinho aqui. Que cor que é essa? Tá escrito C, G. Então, quer dizer que é o C com o G. Então, eu sei que se eu pegar essa minha cor G. E esse meu C. E misturar os dois. Eu vou conseguir essa cor aqui. Meio roxinha. Diferente. Então, você pode escrever aqui no cantinho. Que cor que é, né? Te pegar com o lápis e escreve. Ah, essa aqui é magenta da... Da... Cótima. Não, essa aqui é da Whistler e Newton. Essa aqui é a... Sei lá o que da Cótima. Essa aqui é não sei o que da Van Gogh. Aí coloca a marca, né? O nome da cor. E aí, quando você quiser fazer algum tipo de pintura e tal. Antes de escolher, assim, quais cores você quer. Olha essa tabelinha. E vê. Olha só. Eu gostei muito dessa cor, dessa cor, dessa cor. Então, pega aqui as cores que mistura e faz suas misturas. Aí, agora uma parte dois. Pra quem quiser continuar e ir mais a fundo. Que é um outro estilo de fazer essa tabela. Que é um pouco mais simples. É você escolher algumas poucas cores. E criar as misturas que dá entre elas, tipo... De um lado ao outro. O que eu quero dizer? Porque aqui a gente fez uma mistura só. Então, ficou, por exemplo, essas duas que eu falei. Deu esse roxo. Mas e se eu colocasse mais vermelho? Daria uma cor diferente. Se eu colocasse mais turquesa? Daria uma cor diferente. Então, aqui... Se a gente fizesse com todas, ia ficar um negócio gigantesco muito tempo. Então, o que eu prefiro fazer? Primeiro, escolher as cores que eu uso menos. Já é uma limitação. Segundo, aí eu faço todas as cores que dá entre elas. Aí, o segundo é o quê? Escolher que cores que deram aqui que eu achei mais interessantes. E que eu acredito que existem mais cores no meio. Então, por exemplo, pra mim, Luísa, eu gostei muito. Vamos ver. Aqui, da tabela do magenta... Nenhuma. Não, eu gostei dessa aqui, ó. Eu gostei desse AG. Que é tipo, é um azul acinzentado. Que eu achei ele bem interessante. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Ó, até já marquei. Vou colocar A, A, G. Isso quer dizer o quê? Que eu vou... Vou até limpar isso aqui rapidinho. Isso quer dizer que eu vou do A ao G. Então, o A é o magenta. O G é o turquesa. Então, eu vou pegar e colocar um pouco de magenta num canto. E um pouco de turquesa no outro canto. E aí, eu vou começar primeiro pelo A, que é o magenta. Esse é um outro jeito de a gente ter uma tabela de mistura. Só que mais ampliada, só que com poucas cores. Então, eu vou pegar só o magenta. E fazer aqui um tracinho. Fazer ele maiorzinho pra saber que esse é o começo. Então, eu vou fazer meio grosso aqui, assim. Tá. Esse é o meu A. Aí, agora, eu vou pegar esse magenta. Deixa eu misturar ele todo aqui. Aí, agora, eu vou pegar um pouquinho só do turquesa. Que é a minha cor G. Mas só um pouquinho. Pego uma pontinha. E misturo aqui em toda essa cor magenta. E aí, eu pinto outro tracinho do lado. Vou fazer ele mais fino. Já ficou o magenta um pouquinho diferente. Aí, agora, eu pego um pouco mais. Outra pontinha. E misturo. E aí, eu faço o outro risco. Aí, eu pego mais uma pontinha e misturo. Tá. Ficou meio torto, mas tudo bem. Então, daqui até aqui, eu consigo, com essas duas cores, todos esses tons de roxo. Depois, esses tons aqui, meio azulados, roxos. E depois, uns tons mais escuros de turquesa. Até chegar aqui. Então, toda vez que eu quiser alguma cor mais diferente, eu posso olhar aqui. Então, esse é do A ao G. Aí, eu pegaria as cores favoritas. Então, por exemplo, outra que eu gostei muito, aqui do B. Esse B, eu gostei. Esse também gostei. Esse aqui também eu gostei. Acho que esse B, eu gostei mais. Então, o B. A, o E. Então, o B é o rosa, o E é o verdinho. E aí, a gente faz a mesma coisa. Ó, esse aqui também foi uma cor que eu gostei muito. Então, a cor que eu gostei foi aqui, essa do meio. Mas aí, eu consegui descobrir que tem também uns verdes amarronzados interessantes aqui. E tem uns rosas envelhecidos bem interessantes aqui também. E vamos fazer um último, que pode ser... Deixa eu ver uma cor que eu gostei aqui. Gostei bastante desse DF aqui. Foi um ocre muito interessante que apareceu. Então, apesar de meio torto que ficou isso aqui, deu pra entender a lógica. Eu não acho que você precisa fazer isso tudo no mesmo dia. Porque se você tá voltando a pintar, é muita coisa pra fazer num dia só. Não sei quantas horas eu já tô fazendo isso. Mas eu faria uma talvez menor. Tipo, talvez só de cinco. E aí, se você ainda não tem vontade de pintar outro tipo de coisa, tenta fazer mais cinco cores. Até você pegar o ritmo da pintura, perder o medo e voltar a pintar. E aqui é outra opção. Que dá pra não fazer essa e já fazer direto essa. Pegar duas cores e ir vendo que possibilidades tem dentro delas. Entre as misturas. E ir fazendo assim. Outra coisa que dá pra fazer, a última coisa. Já que a gente tem essa tabela aqui do lado que a gente não usou. Tem gente que usa pra fazer as mesmas cores que tem aqui, só que pra cá, aguado. Eu acho que já fica muita coisa. Mas, digamos que tem alguma cor aqui que você olhou e pensou. Nossa, essa cor, eu acho que aguada, seria uma cor muito interessante. Então, por exemplo, eu gostei desse AG aqui. Que é o magenta com o turquesa. E aí, eu achei que ela ficou muito interessante, escura. E eu queria saber como é que ela é clara. Especificamente essa. Então, eu vou no AG. Então, eu tento fazer o AG do outro lado. Então, A até o G. O G aqui, ó. G. Então, essa é o AG. Também. É a mesma cor. E aí, eu vou só fazê-la de novo. Então, por exemplo, aqui. É o meu... É exatamente essa cor aqui, né? Então, é o meu magenta. Que eu tenho por aqui, ó. Tem o magenta. Com o... Eu tenho o magenta aqui. Com o turquesa. Aqui, as minhas cores já viraram bagunça. Mas, eu prometo que faz sentido. Aí, você vai chegar naquela cor. E aí, coloca mais água. Pra deixar bem aguadinho. Bastante água. Seca o pincel um pouco. Assim, tira o excesso. E pinta aqui. Então, ó. Eu não acho que precisa fazer todas as cores aguadas. Eu acho que fica muito confuso a tabela assim. Eu faria só as cores que interessam mais. Então, ah, eu gostei dessa cor. Eu acho que ela aguada seria bem interessante. Eu fiz ela aqui. E aí, faz com as que você também achar. E a lógica é a mesma. A G. Então, é a A com G. E é isso, ó. E aí, empolgado pra fazer? Eu espero que você tenha gostado desse exercício. Que volte a pintar. E que assista também os próximos vídeos dessa série. De como voltar a pintar depois de muito tempo. É isso. Até a próxima. Tchau. E aí, empolgado pra fazer?